Presta atenção em mais uma promoção de Opto, porque essa é a brusca que veste a família bruscamente, porque ele tem preço bom. É o seguinte, ele tá detonando a loja inteirinha, tá certo? Certinho. Porque você quer mudar de ramo ou você quer reformar? Quero mudar de ramo, vou fazer qualquer negócio. Você quer reformar, mudar de ramo? Eu faço qualquer negócio. Ele reforma, muda de ramo, o negócio dele é vender, tá certo? Exato. Então vem cá, dá uma olhada. Camisetinha infantil, manga 3 quarto, é isso? Exato. 199. Mais barote que uma pomarola. 199. 199, tem variedade, dá uma olhada, olha que tem variedade. Tem, cadê? Jaquetinha, 699, 699. Mais barato que um quilo de carro. É isso aí, mais barato que um quilo de carro. É isso aí, conjuntinho infantil, ela é em meia malha. Conjuntinho, moleza. 640. Moleza. Mais barato que o quê? Mais barato que o quê? Mais barato, moleza. Isso aqui é mais barato que o plano colo, cara. Então vamos lá, essa calça aqui é infantil com... Já vem com recheio. Com protetor, com moleque no estourar o joelho, 999 e tem mais modelinho pra você. Conjunto infantil de moletom conjunto, 1.350, é isso? 1.350, moleza, moleza. 1.350, vai dando uma olhada. E esse aqui, blusão de moletom russo, felpadaço, 1.499. 1.499 cruzeirinhos para arrepiar. Agora dá uma olhada aqui, ó. A baba do ano. 2.500 cruzeiros. 2.500 cruzeiros. Jaquetinha com detalhe atrás, ó o detalhe, 2.500 cruzeirinhos. É bonita, bonita, bonita. Esse aqui é um fofão com dupla face. Dupla face. 2.500, é fofão também, é fofão também. É meio fofão. E essa jaqueta com forro aqui dela é de carneiro? 2.500 cruzeiros. 2.500, isso aqui é a baba do ano. Quer saber onde é? Brusca, Padre João, 173, na Penha. O telefone é 296-7605, domingo, está aberto para promoção até quarta, ele aceita cartão, segura chequinho. Faça qualquer negócio. Vem correndo aproveitar.